E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada aqui no Neto falando sobre a vitória do Flamengo, né, o Flamengo ganhou de 2x0, aí vamos ver o que o Neto falou, provavelmente ele vai ficar bolado, né, com o Vitor Pereira, vamos assistir aqui, e é nóis. Eu tô falando isso como comentarista, como torcedor, eu vou torcer pra empatar, 1x0, ou pro Palmeiras ganhar 2x0 e perder nos pênaltis, eu como torcedor, como torcedor, a gente pode torcer pra quem quiser, e a forma que quiser, ó o Fernando Diniz, que vocês falam aqui, ó, o Dinizismo vai pra seleção, a hora que vai, já foi, mané, já deu o Vitor Pereira, já deu o La Soga, e teve coragem, 2x0. Já deu o La Soga, é sacanagem, né, mano, que o Neto inventa cada parada. Muito, e tem gente que fala que o Flamengo foi fake news no jogo, fake news, o Flamengo deitou e rolou, quem tem peito pra tirar o Gabiê gol, igual ele tirou, e o Diniz continuou sem título, a gente vai falar disso daqui a pouco, Flamengo é campeão carioca, Por que que o Palmeiras vai ser campeão? Mas aí no jogo, eu lembro que foi o gol, o que eu pensei, o menino, o cabelo de novo, eu queria, essa cabelo, é, bicho, é mosquito, parece, então bota o TP, tarista, vocês juros, sabe que em toda, Chico, então é o, vocês demoraram pra mostrar, por que que mostraram o lance frisado? É o seguinte, vamos lá, vocês querem Fla-Flu ou Várzea? Várzea, Fla-Flu, né, Fla-Flu da Várzea tá demais esse quadro aí, dá pra colocar os dois Cascão? Antes disso, Fla-Flu, vai lá, Fernando Diniz, desculpa, mas vocês, perderam o título, por Vitor Pereira, o que que você pensa Veloso? Ah, 2x0, não tira mais o Flamengo, e olha que o Vitor Pereira fez uma força pra perder o jogo, hein, porque deixou o Everton de fora, deixou o Gabigol de fora, mexeu no time, e ainda conseguiu ganhar, então, o time do Flamengo é tão bom, que mesmo o Vitor atrapalhando, o time ganha, agora, pra tirar essa vantagem, eu já não acredito mais não, o Flu na semifinal conseguiu reverter uma situação, mas agora eu não acredito. Por que que o Diniz tem dificuldade em jogos grandes? Ou não? Ele tem dificuldade, a forma como ele joga, se ele não faz o gol no começo, se você segura ali durante 20 minutos, aí o time joga ali. Moleque, bom de bola, esse Arthur, Ayrton Lucas, Ayrton, desculpa. Entrou bem no time. Ayrton? Lucas. Virou titular. Rapaz, e era do Fluminense, ele e o Pedro, os dois eram do Fluminense. Mas o Marcelo entrou? Não, entrou não. Não entrou o Marcelo? O Marcelo não deu tempo pra ele. Não deu tempo? Não, não deu. O Gerson também era do Fluminense. A gente tá procurando lateral, mas esse menino aí é bom. E esse Pedro aí? Rapaz, esse Pedro é um monstro. É agora o Gabigol, você quer jogar na posição dele. Quem? Eu sei, mas o Pedro é um monstro. O melhor atacante do futebol brasileiro hoje. O que o seu Tite fez na Copa do Mundo com o Pedro? Não utilizou ele. Parabéns, Tite. Você acabou com o futebol brasileiro, principalmente em duas Copas do Mundo. E vou falar pra vocês, a Copa América perdeu. E ele bateu o pênalti contra a Croácia. E ele bateu o pênalti. E ele não... E bateu o pênalti. E bateu o pênalti contra a Croácia. O Neymar não. Parabéns, Tite. Você perdeu duas Copas do Mundo. Vamos lá. A Varze aqui nos donos da bola. Rapaz, o Neto tá doidinho pra ganhar um processo extra aí do Tite, né, cara? Mas ele não tem medo de falar não, né, rapaziada? Ele não tem medo de falar não, né? Mas enfim, tá... Agora, essa opinião que o Veloso deu aqui, cara, essa opinião que ele falou aqui... 2x0, não tira mais o Flamengo. E olha que o Vitor Pereira fez uma força pra perder o jogo. O Vitor Pereira fez uma força pra perder o jogo. Porque deixou o Everton de fora. Cara, isso aqui, sinceramente, eu acho que isso aqui mostra como que... Tudo bem, eu entendo, né? Mas mostra claramente como o pessoal lá dos donos da bola de São Paulo não acompanha, principalmente o Veloso, não acompanha aqui muito o que acontece no Rio de Janeiro, né? Porque assim, mano, falar que, tipo, ah, que o Vitor Pereira é o... O maluco... Ganhou o Flamengo, ganhou apesar do Vitor Pereira, eu acho uma doideira, mano. Eu acho uma doideira, cara, porque o Vitor Pereira mexeu igual um maluco nesse time, é... Criou uma proposta totalmente nova que deu certo, agora que o time tá pegando uma cara meio... Uma cara de verdade mesmo do Vitor Pereira, né? Ele tá modificando várias coisas. Mano, o time do Fluminense é um time muito bom, cara. Ontem, o Fluminense não conseguiu criar quase nada. E o Flamengo conseguindo chegar várias vezes com o Ayrton Lucas e tudo mais. É que, assim, falar que, ah, o Everton Ribeiro ficou de fora, então o Vitor Pereira é muito ruim. Cara, eu acho que é maluquice, porque quem acompanhou o Everton Ribeiro toda essa temporada, ele não tá jogando o tudo que ele sabe jogar, né? E também é um cara que já tá com 34 anos, já tá numa posição da... Uma parte da carreira, que talvez em algumas partidas ele não consiga dar a intensidade necessária, né? Não tô falando que ele seja dispensável nem nada do tipo, mas é um maluco que, às vezes, consegue entrar melhor, consegue cumprir melhor a função entrando no final do jogo ali, entrando no meio do segundo tempo, igual ele entrou, né? E tudo mais. E, assim, isso mostra como não tá acompanhando. Se eles estivessem acompanhando a realidade aqui do futebol carioca, do Fluminense, do Flamengo e tal, eu acho que ele jamais falaria isso, que ganhou apesar do Flamengo. O time do Flamengo é tão bom que até como se, tipo, o Vitor Pereira fosse mó inútil, né? Fosse mó burrão de deixar o Gabigol de fora. Sendo que, finalmente, agora o Vitor Pereira deu um jeito ali do Flamengo jogar com uma intensidade super alta, pressionando pra caramba o Fluminense. E aí o cara vai falar isso, mano? Na minha, eu não concordo com isso. Não sei o que vocês acham. Se você quiser comentar aqui embaixo, pode deixar a sua opinião aí. Mas, assim, eu não concordo com isso que o Veloso falou. E o Neto, né? Imagina se o Vitor Pereira começa a ganhar as coisas, começa a ganhar com o Flamengo, né, cara? O Neto vai ficar revoltado, mano. O Neto vai ficar... Vai ficar muito chateado, né, pessoal? Mas, enfim, cara. É isso aqui o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. comenta aqui embaixo o que você achou. Já deixa aquele seu like. Deixa aquele seu like aí no final do vídeo também. Se inscreve aí pra você não perder mais nada aqui no canal. E é nóis. Beleza, rapaziada? Tamo junto, então. Um forte abraço. Valeu. E até o próximo.